Rapaz, mais um sujeito, hein? É a turma do cangaceiro, amor Alô, dona Tereza Olha que mina gostosa, vicia igual Coca-Cola Rebolando desse jeito, o canga vai enlouquecer Sentando vai, quicando vai Quando o bonde passar, você vai ver Sentando vai, quicando vai Quando o bonde passar, você vai ver Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você E ela vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Ela senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Estourado fica louquinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho O canga vai ficar louquinho Tamo junto meu parceiro na Transtorado Tamo junto meu parceiro cangaceiro Meu parceiro Felipe Pneus Alvinô do Lava Jato Alô Tazã, é dele Olha que mina gostosa Vicia igual Coca-Cola Rebolando desse jeito O canga vai enlouquecer Sentando vai Quicando vai Quando o bonde passar você vai ver Sentando vai Quicando vai Quando o bonde passar você vai ver Vai sentar firme Iê Iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme Iê Iê Hoje eu quero só você E ela vai sentar firme Iê Iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme Iê Iê Hoje eu quero só você Ela senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Estourado fica louquinho Ela senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho O canga vai ficar louquinho E o canseiro E o canseiro Lela as suspensões Alô Bruninho Tá de brincadeira Institui Tchau 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 Tchau